Atenção ouvintes da grande rede Pretinho Básico, ao top de 5, Milho, entra no ar mais um campeão de audiência. Milho, 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 Milho. Muito bom começo de fim de tarde pra você que tá ligado aqui na Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico pra fazer a alegria de quem tá aí com a gente hoje. Seja no rádio, seja no aplicativo do Pretinho, seja no aplicativo da Atlântida, no youtube.com barra Pretinho TV. Você vai curtir o Pretinho e vai se divertir com a gente até as 19 horas. Agora são 6 e 8 e o Pretinho Básico nas 18 horas chega pra Sicredi, gente que coopera, cresce. Trento Bites, uma nova maneira de saborear Trento. Uber, confiança, começa com o nome decolar.com. Tudo pra sua viagem em Delta Sul, uma rede de lojas dedicada a você. E a gente tá dedicado a melhorar o seu dia aqui. Tá? Então vai lá e se inscreve. Tu não tá dedicado a melhorar meu dia. Se inscreve no nosso canal lá no Pretinho TV. Tá melhorando o dia dele. Botando pra fora. Que inclusive é o seguinte, ó. Nós temos já o desafio de um milhão de inscritos no canal do Pretinho. E qual vai ser o desafio? Eu vou descer de caiaque, o arroio e o piranga. Não, tu vai parar de peidar no meio do dia. Sério? Sério. É isso aí, esse é o desafio. Assim, nada vai ser mais fedorento com o que tu fez agora no estúdio. É inacreditável o que tu acabou de fazer, cara. Deixa eu te dizer um negócio, Duda. Eu vou até baixar a trilha aqui. Não, não. Tu não vai me dar o mesmo xixi que o Adam já não vai ler. Não, não vai dar. Não vai dar. Não, cara. Eu não faço isso. Isso é falta de educação. Eu vou te falar uma coisa que é o seguinte, cara. Quando acontecem essas coisas, tipo, alguém... Tu nem sabe se fui eu. Quando alguém faz um flato dentro do estúdio, tu não pode agir assim, cara. Vocês podem ser do seu lado, esses dois, por favor. Tem que fazer assim, ó. Participar do programa. Vamos lá. Não, tu pode reclamar. Só tu não precisa fazer um circo disso. É, verdade. Tu não precisa fazer aqui, ó. Pá, velho, que é isso, velho? Arthur, Arthur, tu depende. Depende da potência química. Tá, mas não foi uma potência química pra isso. É, não chegou em mim. Não foi das piores. Não foi das piores. Olha aí, viu? É que ele peidou exatamente ao meu lado. É que tu é um pouco fiasquinho. Tu não tem como garantir que fui eu. Não, Arthur, eu conheço teu xixi. Foi, foi. Eu vivo contigo há seis anos diariamente. Oito. Oito anos, então, pior ainda. Não tem como, cara. E aí, Dudo, tudo bem? Ah, cara, tudo isso. Estamos vivendo aí essa vida louca. Ai, que vibe boa. Deixa eu falar pro sempre. E aí, rapaz, tudo bom contigo? Ah, eu tô bem, cara. Um bom início de noite pra todo mundo aí. Vamos tocar mais essa quinta-feira, né? Sim, tá quase lá. Estamos quase chegando a cedo. Eu perdi pra tua mulher ali, estupeida, em casa. Não, ele não faz isso com ela. Ela disse que não, ele não faz isso com ela. Não, eu respeito ela. Obrigado, então tu não nos respeita. Não, é que aqui é outro clima, entendeu? Aqui é o vestiário do clube. Boa tarde, Potter. Boa tarde. Aqui é o vestiário do clube, entendeu? Aqui a gente faz coisas que a gente não faz em casa. Faz xixi nos pernos, cara. A gente faz muita coisa junto que a gente não faz em casa.